Nova história, Deus escreve para você. Escute isso. Nova história, Deus escreve agora pra você Caiu como um perdedor, Deus te levanta como um vencedor E nova história, Deus escreve agora pra você Caiu como um perdedor, Deus te levanta como um vencedor É tempo de transformação, é tempo de transformação Deus tira do mundo duro e dá nova direção É tempo de transformação, é tempo de transformação Deus tira do mundo duro e dá nova direção Nova história, Deus escreve agora pra você Caiu como um perdedor, Deus te levanta como um vencedor E nova história, Deus escreve agora pra você Caiu como um perdedor, Deus te levanta como um vencedor